Fala galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos conferir a agenda de lives para hoje, sabadão dia 29 de maio. Se faltou alguma live galera, comenta aí, escreva aí nos comentários e também me segue no Instagram. Segue lá galera no Instagram e também comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado. Escreva aí nos comentários, sem mais enrolações, confira a partir de agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. E aqui no YouTube as lives estarão a início a partir das 14h com Ivan Gadelha, a live Brega Brasil, confira a próxima. Também hoje você vai curtir a super live do Taciso do Acordeon, às 15h, a super live Leilão da Fazenda São Francisco. Vai rolar no YouTube galera, comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado. Escreva aí nos comentários e ainda, a super live do Leno às 16h com convidados especiais. Conny Barbie também, Josué Bondi Faixa e Ciel Rodrigues. E muito mais você não pode perder, a super live do Leno e convidados, confira a próxima. E ainda, a super live a mistura com chicleta e com banana às 16h. E também Léo está casero. E a participação também de Dani. Confira a próxima live para hoje, sabadão galera. Ainda, você vai curtir uma super live dos Barões da Pisadinha, que dará início às 16h e também, show completo com Léo Santana. A super live, e aí, vai perder essa super live galera? Os Barões da Pisadinha e também Léo Santana às 16h. Confira a próxima. E ainda, você vai curtir também, uma super live com César Dantes e também Suzy Navarro. Você não pode perder às 17h. E ainda, às 19h, a super live do Sesc com Luísa Lacerda, também rola no YouTube. Não esquece de comentar e deixar o seu like. E ainda, a super live com Mário e Túlio rola no YouTube às 19h também, neste sábado. Confira a próxima live para este sábado, dia 29. E ainda, você vai curtir também, uma super live com Elba Ramalho, no Sesc de Minas, para você curtir às 20h, a super live com Elba Ramalho. Comenta aí se é a sua melhor live para este sábado. Em seguida, você vai curtir também, uma super live às 20h. Você não pode perder com Jorge Matheus, Leonardo e também Marília Mendonça e Bruno Marrone. A super live cabaré 4. Você também não vai perder. Já escreva aí nos comentários se é a sua melhor live para este sábado. E ainda, às 20h e 35, você vai curtir também a super live com Forró Real. Rola no YouTube para você curtir também, neste sábado. Então, galera, essas são as lives de hoje, sabadão, dia 29 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí. Escreva nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também ativar aí o sininho, galera. Para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. Não esquece também de passar lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial e no Ponto 21. Fique com o resumo das lives de hoje e dos próximos dias. Até o próximo vídeo. Fique com o resumo das notificações. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí